Muito bom passe Com passe de Que a gente chama Vamos usar o termo aí Pass de ruptura Pass de ruptura Então aquele passe Que desce a 2, 3 jogadores pra trás Vamos falar no português brasileiro Desce a 2, 3, 4 jogadores pra trás Você já ganha campo Já ganha situação de ataque Já evolui o campo Já ganha jardas Então olha só O que que é Você ter uma boa saída de bola Por isso que eu falo pra vocês Outra dica, escreve aí Treina saída de bola Pra equipe de vocês